Olá, pessoal! Hoje eu separei uma questão da prova da IA de 2017, com o seguinte anunciado. Choose the best alternative for the written form of. Aqui nós temos uma questão tratando-se de ano. O ano é 1844. Em inglês, nós podemos ler o ano da seguinte maneira, dividindo. Primeiro falamos 18 e depois 44. Vamos às opções. A letra A, nós temos 1844. Letra B, 1844. C, 1844. E a letra D, 1844. Aqui, no caso, nós temos que achar a opção em que está dividindo o número. E tenha 18 e 44. 18 em inglês é 18 e 44, 44. Então, o gabarito, nós temos a letra C, que corresponde a 18, 18, 44, 44. E é isso aí, pessoal. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí